Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Mas eu não tô preocupado com o público. Eu tô preocupado que essas pessoas que estão aqui não tomaram a vacina. É isso que eu tô preocupado. É isso. Pessoas de idade já. Pessoas de idade, pessoas que são avós, pessoas que estão com seus netos colocando em risco a vida dos seus netos, estão aqui fazendo craque contra a ciência. Pessoas de idade, pessoas que estão com seus netos colocando em risco. Esses supostos patriotas vieram fazer apologia ao nazismo aqui, ó. Aqui dentro da Câmara. Esses antivacina não vão passar. Fascistas não passarão. Vamos ser fascistas. Só ideia é um fascista. Isso aqui não pode, aqui dentro, porra. Fascistas. Fascistas. Tem um homem com a insígnia nazista dentro dessa casa que é proibido constitucionalmente por lei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho